Olá, meus queridos! Aqui é a professora Elza Bispo e esse vídeo eu estou gravando para responder uma dúvida da aluna Kátia Costa. Qual é a dúvida da Kátia? Ela me perguntou o seguinte, professora, na minha empresa eu tenho um trabalhador que tem ensino primário, porém, em consulta ao CBO, mostra que é exigido ensino médio. Como fica? Kátia, é o seguinte, não tem problemas nenhum, porque há riscos quando você precisa contratar um trabalhador que tenha formação superior ou profissão regulamentada, e que você contrata alguém que não tenha essa formação requerida. Até mesmo porque se a sua empresa for obrigada a contratar aprendizes, ela está mascarando a cota de aprendizes. Mas nesse exemplo que você falou, que você tem um trabalhador com ensino primário e o CBO e ensino médio, o único ponto que eu comentaria com você é o seguinte, primeiro, a parte de aprendizagem, de desenvolvimento dele, se você entende que ele vai conseguir se adaptar, se ele já está adaptado, tudo bem. Outro ponto, segundo ponto, a questão de auditoria interna. Muitas empresas contratam auditorias ou até mesmo fornecedores e clientes, e quando passa por essas auditorias de clientes, normalmente eles validam o que está na descrição de cargo, a formação requerida, se está de acordo com aquilo que a pessoa tem. Então, essa seria uma dica, tá? Mas em relação à multa, à autuação por parte do Ministério do Trabalho, não, porque você não está descumprindo nenhuma lei, tá certo? Quando nós vemos ali, é mais um sentido, uma orientação, fins estatísticos do Ministério do Trabalho. Então você, no meu entendimento, você pode sim contratar, continuar com essa pessoa, manter esse CBO que você não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema frente ao Ministério do Trabalho. Ou seja, agora, Secretaria do Trabalho. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha, essa pode ser a dúvida de outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve no canal, clica lá no sininho, toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser avisado, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e um excelente dia!